Música Bom, a Maiko resolveu postar nesse ano os lançamentos dos violões Black Satin, que é o preto fosco, na maioria da sua linha. A gente havia trazido primeiro, no ano passado, a gente trazia apenas a versão acústica dos produtos, do violão acústico. A gente está apostando na linha Stonehenge, que é uma linha de guitarras extrato, com apelo vintage, com yellow gloss no braço, o escudo com might green, captadores ivory, né? Então a gente tem todo um apelo de guitarra dos anos 60, do berço do rock and roll, que é os britânicos, né? Então a Stonehenge vem figurar essa linha de instrumentos. Contrabaixo, cinco cordas, também é uma das grandes apostas da empresa. Mas enfim, estamos muito confiantes e felizes nesses lançamentos da Maiko para esse ano, né? São guitarras muito assertivas para cada tipo de público que a gente busca como alvo, né? O músico iniciante, o músico profissional e o semiprofissional também. A Maiko, ela já tem mais de 15 anos de mercado e cada vez ela vem se consolidando mais com seus produtos, né? Isso que nós estamos vendo aqui hoje é resultado desse trabalho de evolução da marca, crescimento da marca, desenvolvimento da marca. Temos hoje a linha tradicional de instrumentos de sopro e saxofones, né? Que é a linha 35. Temos também a linha Dual Gold, que foi lançada no ano passado, que vem se perpetuando cada vez mais, aumentando cada vez os seus números. Um instrumento reforçado, com um brilho diferenciado, com uma qualidade de acabamento superior. Então é um produto que vem se consolidando a cada ano. Com relação aos acordeons, praticamente fica difícil descrever a característica da Maiko em acordeons. Ela realmente foi pioneira em ter um acordeon que atendesse realmente o mercado com qualidade versus preço acessível. E o resultado está aí, né? A gente chegando aí com 15 anos de mercado, praticamente sendo o maior fornecedor e o maior distribuidor de acordeons no Brasil atualmente. É a marca Maiko. 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 Legenda por Sônia Ruberti